Salve, amigos! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E seguinte, manhã de quinta-feira, se vocês abriram esse vídeo imaginando que o Thiago estava extremamente puto, barolando, né, esse termo ficou famoso entre os jornalistas, Rogério Barolo, inclusive, que é torcedor do São Paulo, que aparecia extremamente revoltado nos seus conteúdos, eu estou meio chateado, mas tem um lado meu que eu vou apresentar os argumentos, óbvio, que está animado com algumas situações que eu pude ver nesse jogo contra o São Paulo. E eu quero começar a falar sobre esse lado de chateação, porque eu quero chamar a atenção para um detalhe. O Atlético, em um momento da temporada, talvez o melhor momento da temporada do Atlético, ficou marcado pelas grandes viradas, né, uma virada histórica no Clássico, eu acho que entrou na lista dos principais atletivas da história, realmente, porque, assim, uma virada com dois gols no Acréscimo é muito expressivo. Aí você teve a virada contra o Flamengo, você teve a virada contra o Libertar, você teve a virada contra o Botafogo, estando perdendo de 2x0 para o líder do Campeonato Brasileiro, então, assim, em algum momento essa narrativa estava muito pronta a favor do Atlético. Nos últimos tempos, a gente estava ganhando do Atlético Mineiro no Mineirão, um jogo que botaria o Atlético Mineiro numa situação muito desconfortável na Libertadores, aceitou a virada. No mesmo Mineirão, abriu 2x0 contra o América Mineiro, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, toma um empate. Abriu 2x0, repito, e toma um empate. Agora, sai na frente do São Paulo, toma virada. Então, assim, essa narrativa virou, essa narrativa mudou. E isso me incomoda muito, porque a gente fala sempre de controle de jogo, controle de bola e tudo mais, mas parece que aquele Atlético Copeiro, aquele Atlético Cascudo, ele não está sabendo surgir nos momentos que a gente precisa. Porque, assim, seriam mais 5 pontos no Campeonato Brasileiro, que botaria a gente lá em cima. Essa derrota, inclusive, para o São Paulo, atrapalha muito o nosso planejamento no Campeonato Brasileiro. E seria uma derrota para o Atlético Mineiro, que dificultaria muito a vida do Galo na Libertadores. E, cara, é um concorrente direto, querendo ou não, né? Então, assim, é um primeiro ponto que me chama a atenção e me deixa bem chateado. Mas não vão ser só críticas, vão ser também... A gente vai ter também alguns elogios, a gente vai ter o nosso Top 5, onde a gente vai falar das principais atuações, dos jogadores que renderam melhor. E estou com a camisa da firma, sempre lembrar vocês que a KTO patrocina esse canal. A KTO é a nossa parceira. A gente está com o QR Code aqui, aqui, aqui. Achei. O QR Code aqui em cima. O cupom está embaixo. Lembrem de usar o cupom para ganhar 20% de freebet no primeiro depósito de bônus para você apostar no que você quiser. E não vai perder o seu dinheiro se você usar o nosso código. E o outro QR Code que está passando junto com o QR Code da KTO é o QR Code para você virar membro do canal. Fica o convite. Você apontando para esse QR Code, você entra no canal e você tem ali a possibilidade de apertar o botãozinho. Vire membro, que ajuda muita gente. Deixa o like, se inscreve. Isso tudo é fundamental para a gente continuar crescendo e continuar entregando conteúdo para vocês. Beleza? E primeiro a gente vai falar do primeiro tempo. É importante a gente começar do começo. E o começo foi muito bom, cara. O primeiro tempo, em geral, do Atlético foi um primeiro tempo extremamente consistente. A gente estava até com muita curiosidade para entender qual seria o comportamento da equipe a partir do momento que tem essa troca no comando. Será que o Atlético ia reagir bem? Será que o Atlético já ia apresentar alguma mudança? E não foram poucas mudanças. Foram muitas mudanças que a gente pôde constatar da equipe do Atlético. E começou quando a gente percebeu o que o Atlético ia fazer na saída de bola. A torcida do Atlético, acostumada com os chutões, percebeu o Bento pegando a bola, o Thiago Heleno se posicionando de um lado, o Pedro Henrique se posicionando de outro, os laterais baixando e o Atlético encarando a pressão do São Paulo. O Atlético disposto a sair jogando, o Atlético disposto a sair tocando, algo que a gente não via muito, 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 muito tempo. E o Atlético, ele teve essa postura corajosa. Se defendia em duas linhas de quatro, Vitor Bueno e Vitor Roque à frente, pressionava muito bem, oferecia dificuldade quando o São Paulo entrava no bloco, entrava no meio dos volantes, dos defensores, e tentava sair rápido. Eu ponho em uma dessas escapadas pelo lado direito, que o Vitor Bueno achou o Madison, o Madison achou o Vitor Bueno, o Vitor Bueno cruzou, achou o Vitor Roque, o Atlético abriu o placar cedo. E, naquele momento, estava todo mundo muito empolgado. Pô, o Atlético tentando jogar bola, o Atlético tentando ser mais agressivo, o Atlético tentando sair lá de trás, sem tanto chutão, sem tanto... Aquela proposta covarde que a gente via nos tempos de Filipão, nos tempos de Paulo Turra. E aquilo foi me empolgando, porque o Atlético seguia jogando bem. O Atlético seguia tentando valorizar a posse de bola, tendo posses de bola mais longas, tendo mais o controle do jogo, e o São Paulo tentava atacar. E, tentando atacar, o São Paulo entendeu que ele não conseguiria atacar tocando, porque a pressão do Atlético funcionava muito bem. Muito também, por um belo primeiro tempo que o Gumoura fez, desarmando bastante, protegendo bem a área, acompanhava o Nestor, acompanhava os outros meios que tentavam vir por dentro. Só que o São Paulo tentou diagonal a primeira vez. Quando ele tentou a diagonal a primeira vez, da direita para a esquerda, na direita onde ele tinha o Rafinha ali, tinha jogadores mais construtores buscando lá a esquerda com o Caio Paulista, ele viu que o Madson, rebateu uma bola no pé do atacante do São Paulo, o atacante do São Paulo finalizou, o Bento pegou. Foi a primeira vez. Aí o São Paulo, minutos depois, tentou outra inversão. E o Madson conseguiu fazer a mesma coisa. Cara, assim, é impressionante que quando você comete um erro, já é nocivo. Em um jogo extremamente equilibrado, em um campeonato extremamente equilibrado. Mas o Madson, ele, em menos de 10 minutos, ele conseguiu fazer o mesmo erro duas vezes. Cabecear a bola para o jogador do São Paulo. O São Paulo desenvolveu a jogada, bate e rebate ali, tudo mais. A bola sobrou para o Gabriel Neves, empata. E já faz aquela empolgação do Atlético dar uma diminuída. Só que a reação do Atlético ao gol foi muito legal. Porque o Atlético, ele continuou se impondo. Eu acho que a gente pode fazer várias críticas ao Atlético nesse jogo. Mas eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro. Algo que a gente não via há muito tempo. O Atlético conseguiu se impor jogando fora de casa. O Atlético botou a bola no chão, tentou jogar futebol, pressionou o São Paulo, diminuiu o espaço. O Atlético voltou a olhar fora de casa, na mesma altura, do olho do adversário. O Atlético, ele vinha jogando assim, fora de casa. O adversário lá, o comportamento dele era diferente. O Atlético se propôs a atuar de maneira corajosa, pressionando, diminuindo o espaço. O Vitor Roque e o Vitor Bueno muito ativos nessa capacidade de pressão. O Vitor Roque sustentando todas as bolas possíveis contra Diego Costa e contra Beraldo. O gol do Vitor Roque, eu acho que foi só a cereja do bolo numa atuação muito consistente do Vitor Roque. Sabe? Então, assim, senti que o Atlético se comportou muito bem no primeiro tempo, poderia ter feito outros gols, teve outras chances. Tinha no Coelho uma boa alternativa ali pelo lado direito. Um Coelho que poderia ter sido mais agressivo, deveria ter sido mais agressivo, mas criou boas oportunidades, bons cruzamentos, quase fez um gol que já tinha passado pelo Rafael. e a defesa, ela foi lá e conseguiu fazer o corte. Teve outra bola do Vitor Bueno na trave, teve cabeçada do Thiago Heleno, teve jogada que o Vitor Roque não conseguiu finalizar direito, o Rafael jogou para escanteio. Então, foi um Atlético com volume, foi um Atlético que atacava muito mais pelo lado direito, mas também tinha alternativa do lado esquerdo. Se segurava bem, não era tão exposto e saiu para o intervalo com uma sensação de estamos jogando bola. Se a gente continuar jogando dessa maneira, a gente pode sair vitorioso desse jogo. São Paulo em nenhum momento foi superior ao Atlético no Morumbi, no primeiro tempo. Mas repito, eu acho que esse primeiro tempo é um exemplo para o restante da temporada. Se o Atlético tem um recorte legal para se inspirar daqui para frente, é nesse primeiro tempo. E repito, essa comissão técnica teve quatro sessões de treino. Se eu estou parar para pensar que essa comissão técnica ela teve quatro sessões de treino e mais ou menos duas horas em cada sessão, a gente está falando de umas oito horas de treino, é menos que um dia de um trabalhador para passar a ideia na hora de saída de bola, para passar a ideia na hora de marcar, de defender, enfim, de pressionar. E conseguiu em menos de um dia de um trabalhador passar conceitos, passar ideias, fazer o Atlético jogar diferente, fazer o Atlético ser mais corajoso. Então, acho que os méritos são muito grandes. Segundo tempo começa e vocês lembram que eu falei que o São Paulo não tinha sido superior ao Atlético em nenhum momento? São Paulo volta com Alisson e Rodriguinho e o São Paulo passa a ser superior ao Atlético. logo numa escapada, o Madson é engolido pelo Rodriguinho, o Madson que já tinha falhado no primeiro gol, a bola vem para o meio da área, pivô do Caleri, belo gol do Luciano, primeiro minuto, você muda muito o contexto do jogo, o Atlético que vinha feliz pela atuação que teve no primeiro tempo, agora precisa correr atrás do resultado, São Paulo começou a esfriar muito o jogo, 25 minutos, onde a bola passou muito pelos defensores do São Paulo, passou muito pelo Rafinha que matava muito o jogo e o Atlético tinha dificuldade de recuperar a bola, não tinha o mesmo ímpeto do primeiro tempo onde subia pressão, diminuía espaço, dificultava mais o jogo do São Paulo, até mais ou menos os 25 minutos, onde as substituições até começaram a acontecer, não achei nenhuma substituição com grande efeito no time do Atlético, o Bigode não entrou lá essas coisas, o Cirino não entrou lá essas coisas, teve também o Terence, acho que o Terence entrou mal, só que eu vi um crescimento específico de um jogador que me chamou muito a atenção para o Atlético voltar a crescer ali a partir dos 25 o Christian, o Christian começou a participar mais do jogo, a bola começou a passar mais pelo Christian, lembra que a gente falou que no primeiro tempo a gente atacou mais pelo lado direito, a gente começou a atacar mais pelo lado esquerdo, ser mais agressivo, a bola passava pelo Christian, ele conseguia fazer chegar na entrelinha, conseguia chegar conseguir fazer a bola chegar na profundidade, o Atlético foi ganhando o campo naquele espaço, tentando botar a bola na área, tentando construir em conjunto ali, o Atlético tinha perdido o Fernando, que saiu por lesão, inclusive, é uma situação que preocupa, entender como está o Fernando, entender se o Fernando vai ter condições de voltar o mais rápido possível, porque a gente precisa dele, o Schivel só pode estrear a partir do dia 3 de julho, e o Vinícius Cauê precisou entrar, teve o episódio que o Cittadini que acabou entrando no meio campo não quis entrar como lateral, eu acho que está no direito dele, ele poderia ter sido mais parceiro do grupo? Poderia, acho que o Cittadini perdeu uma chance de jogar junto ao clube que paga o salário dele, beleza, é o direito dele, ninguém é obrigado a fazer uma função que não é dele, que não é contratado para isso, mas eu acho que ele poderia ter sido muito mais compreensivo com a situação, mas o Vinícius entrou, acho que errou um lance ou outro, mas não foi, não foi tão mal, mas como eu falei, o Atlético não teve efeito nenhum nas substituições, assim, o Cirino entrou totalmente fora de ritmo, o Atlético tentou dar um pouquinho mais de altura, porque o Atlético até chegava no fundo, cruzava, criava algumas situações, mas a Zaga do São Paulo levava, fisicamente e em questão de altura muita vantagem em relação ao Vitor Roque, e como não tinha o Pablo acabou optando pelo Cirino, e o jogo foi passando, o tempo foi passando, o árbitro também foi comendo alguns minutos, o jogo acabou, e deixou muito essa sensação, de um bom primeiro tempo, de um primeiro tempo onde o Atlético conseguiu se impor, e um segundo tempo em um ritmo diferente, fisicamente, eu acho que o time sentiu algum aspecto, eu acho que o melhor momento do segundo tempo foi quando o Christian participou, participou de maneira mais ativa, de maneira mais, assim, era o cara do time mesmo, algumas situações preocupam, a lesão do Fernando preocupa, a maneira como o Terence entrou em campo preocupa, a sequência preocupa, o que o Atlético vai optar, se falou muito sobre o Rogério Senna, a gente vai falar sobre o Senna, a gente vai fazer um vídeo para falar sobre o Senna, tem muita coisa para acontecer nessa temporada, o Atlético tem que tomar muito cuidado, está fácil se perder nessa temporada, não é uma temporada que está na mão do Atlético, parece que o Atlético não tem mais o controle que em algum momento já teve sobre a temporada, perdeu muito tempo com o Filipão, perdeu muito tempo com o Paulo Turra, e agora vai precisar correr atrás desse prejuízo, porque pode ser um prejuízo ainda maior, só quero deixar esse aviso, mercados e transferências inclusive vai ser muito importante, se a gente parar para pensar o time que a gente terminou em campo, Serino, Bigode, acho que o Madson terminou o jogo, Vinícius Cauê, esse elenco precisa dar uma encorpada, esse elenco precisa de reforços, urgentemente. Vamos para o Top 5? Vamos para o Top 5, porque eu acho que os jogadores jogaram bem, tá? A gente vai falar de vários jogadores que foram bem no jogo. Não vou fazer uma grande, é... Eu não vou fazer uma grande descrição de cada, vou fazer uma listinha. Pedro Henrique em quinto, gostei do jogo do Pedro Henrique, ah, o Caleri ganhou todas do Pedro Henrique, irmão, Pedro Henrique fez um bom jogo, se entendeu muito bem, fazendo bem, a saída de bola encarando melhor a pressão, me surpreendeu, conseguiu jogar por dentro do bloco, conseguiu conduzir bem, uma crítica que eu tenho há anos, em relação ao Pedro Henrique, essa parte da saída de bola dele, eu acho que ele foi bem nesse sentido. Em quarto, eu gostei muito do jogo do Gumoura, gostei bastante do jogo do Gumoura, achei que, assim, depois do jogo contra o Atlético, menino da Libertadores, o Gumoura, ele vem crescendo e fez mais um bom jogo, terceiro, o Christian, muito pela reta final do jogo, onde o jogo passou muito por ele, conseguiu botar muita bola no trilhinho, em profundidade, foi um maestro atuando pelo lado esquerdo, muita gente falou do posicionamento do Christian, mas achei ele extremamente confortável, em segundo, Vitor Roque, pelo gol, pelo primeiro tempo, eu achei o nosso melhor jogador do jogo, Vitor Bueno, achei que foi muito bem no primeiro tempo, assistência para o gol, foi bem legal mesmo, eu quero chamar a atenção novamente do primeiro tempo, para a gente encerrar, porque eu estou lembrando de um comentário de um torcedor que pediu para ver a quantidade de posse de bola que o Atlético teve no primeiro tempo, e eu fui pesquisar, botei aqui no Footstarts e tal, e deu que o Atlético teve 33% de posse de bola no primeiro tempo, 33, lembra o sufoco que era quando o Atlético tinha 30, 20 e poucos de posse de bola, por cento de posse de bola com o Paulo Turra, e com o Filipão, foi completamente diferente, não foi um Atlético que teve tanto a bola, mas era um Atlético que sabia o que fazia, eram jogadores em campo que entendiam a missão deles em cada posição, isso precisa ficar muito claro, o Atlético, acho que depois de muito tempo, teve um trabalho de um treinador bem visto pelos jogadores, e também bem sentido pela torcida, isso precisa ser levado em consideração, não é que o Wesley seja perfeito, não é que o Wesley consertou todos os nossos problemas, mas já deu pra sentir a diferença, e conforme o tempo for passando, talvez essa diferença ela seja ainda mais nítida, eu acho que manter o Wesley pode ser a opção que a gente sairia melhor recompensado, nesse cenário como um todo, valeu? tchau, vamos juntar mais.